Pô, então o ruim é acostumar com um lag e depois jogar sem lag. Parece que os players demoram mais pra chegar onde você costumava atirar. Tchau. Você tinha errado um tiro bem feio, né? Sim. Você é player. Tchau. Ai, errei. Você deu certo. Você virou igual um gordo. Tchau, então. Matei um cara atrás, que tava caindo atrás de você. Parece que é bom, hein? E não tava querendo me proteger. Proteger nada. Olha até no chat. Isso eu fui eu que matei o cara, mesmo. Eu matei o cara que tava atrás de você caindo. Esse mapa é muito lag pra mim. Pra mim, não é tanto. Até tira um pouquinho do meu lag, não sei porquê. Nossa, eu tô com 14. É, logo eu não gosto desse mapa. Eu vou abaixar a sensibilidade. É, até 160. Nossa, 260, velho. É, sim. Ela tá melhor. Nossa. É, eu não gosto. Não gosto. Não gosto. Não gosto. Ela tá bem melhor. Tchau, se eu aconjo as bestas. Tá, não tô com a gente, eu tô acertada. Eu tô com a bola, eu tô com a bola. Tá, eu tô com a bola. Vamos lá. Vamos lá. Mas eu joguei tanto desse jogo, velho. Cara, antes de começar o jogo, já reclamou do leque.